No âmbito das visitas que estamos a fazer às freguesias, estamos em Vila Boa do Bispo e viemos fazer uma visita com o Executivo de Junta às obras que estão a decorrer, nomeadamente a Travessa do Montinho, onde estamos a realizar uma rede de águas pluviais e a pavimentação a botuminoso, mas também na Rua do Roço, onde estamos a levar a cabo uma pavimentação a cubos. Temos também concluída aqui esta Rua de Bremes, onde realizamos passeios e onde concretizamos também a obra ou empreitada de água e saneamento. É um investimento de cerca de 108 mil euros que a Câmara Municipal realizou nesta rua. Temos também para iniciar, logo que as condições climatéricas o permitam, uma empreitada de microaglomerado e que vai integrar a Rua da Lavandeira, a Rua Joaquim Pinto, a Rua Dona Carlota Pereira de Almeida, a Rua Padre António Pereira Teixeira, a Rua Padre Manuel da Silva e a Rua Padre Manuel Oliveira e Sousa Valdes e também ainda a Rua de Lamoso. Temos também, para levar à próxima reunião de Câmara, a avaliação que foi feita para o terreno do Reservatório de Mexido e que a Câmara Municipal, logo que faça esta escritura do terreno, vai então levar a cabo a construção do Reservatório de Mexido, que como sabem, vai resolver aqui um problema de grande parte da freguesia de Vila Boa do Bispo, incluindo também uma parte da freguesia de Sanda e São Lourenço, porque através deste Reservatório de Mexido vamos poder também levar água a muitas das habitações da freguesia. Dar conta que a Câmara Municipal tem um conjunto de projetos que foram entregues a uma entidade externa à Câmara Municipal, que estão agora a ser ultimados e que lançaremos muito brevemente a obra para podermos então alargar as redes de água e saneamento na freguesia de Vila Boa do Bispo.